E aí galerinha, então já amanheceu mais um dia aqui, o solzinho já tá alto, nós pescamos até tarde ontem e aí acordamos tarde hoje, já era pra nós estar lá na ceba, mas nós tomamos café aqui ó, dá uma olhada aqui pra vocês verem panelinha do bolo aqui galera, ó o balde ó, já tá pela metade já ó, sistema aqui é bruto aí as minhas acordou também, olha lá, já tá lá na rede, né meu bem, tá balançando Galerinha, então nós vamos pegar o descendo aqui, vou levar o carregadorzinho que nós fizemos aí, porque nós vamos gravar os vídeos lá Então bora nessa lá galera Pegou a zica pra gente? E aí a maioria que a gente faz A gente tá saindo aqui, 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 tá água que caiu dali O que? Aí foi onde o senhor? Na hora que você acabou lá com isso aí, deixou descer lá Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Mamãew Mb Но Estela Mb 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nosso vizinho chegou primeiro, porque é nóis. O boto já estava rodando a nossa ceva aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui é onde nós marrou o nosso trato aqui. Meu pai já jogou um trato aqui, já está lá na frente lá. Vocês podem ver lá a poeirinha lá assim, ó. Está vendo que a sujeirinha lá já é meio triturada. O Pastor Mário já colocou a automática dele aqui, né Pastor Mário? Já está na aguia aqui. O filho está organizando a dele ali e eu também vou jogar a minha aqui. Mas o negócio é o seguinte, agora fica difícil. Porque os peixes agora enlocam tudo dentro do pau aí, porque o boto estava aqui. Ele é veaco. O bicho sabe onde é que tem os peixes reunidos e ele vem. Então, por isso que nós... É, meu pai falando aqui, é o café da manhã. Por isso que nós já colocamos aqui o trato perto de estrutura, assim, ó. Para os peixes enlocar nessa situação. Então, vamos ver se vocês vão ter coragem de dar as caras aqui para nós pegar eles. Bora lá. É, galerinha, nós pelejando aqui. Agora que veio dar um resultado aqui, o Pastor Mário deu uma... Ó, olha lá. É, rapaz, nós temos que mudar de ponto, galera. A nossa ceba ficou por trás aqui, aí nós desceu para cá. Nós estávamos vendo que eles estavam batendo aqui, ó. Mas aí, agora deu resultado, hein Pastor Mário? Só o tesourinho, hein? O almoço já está garantido. Eu estava preocupado com isso. Rapaz, também nós está... Ainda bem que eu acho que minha mãe vai fazer um moio daqueles... Que eles mandam bem que nós pegamos uma de noite. Ah, muito bem. Né? Lá vai dar certo. É, vai dar certo. Galerinha, aí, ó. Levanta aí, pai. Olha o que nós estávamos pegando ali, ó. Levanta aí o... O viveiro aí. Olha lá, ó. Só as... Peguei duas pataquinhas e um lobozinho. Parece que o lobo até foi embora, pai. Ele está aí, né? E é aquilo que nós estamos experimentando aqui, galera. Meu pai está soltando uma boinha ali daquelas que o... Que o nosso amigo Jordesson deu aí, ó. E nós pôs um zãozinho, uma boinha ali. E nós estamos soltando aí... Para ver se pega os maiores que estão batendo mais embaixo lá. Vamos ver o que vai virar aí. O pastor Mário... Deu sorte, hein, pastor Mário? Pois é. O tempo está difícil. Dizendo o pastor Mário que é a hora. Vai vir tarde demais. Vai ter uma boinha lá. Vocês podem ver lá. Tem uma boinha descendo lá. Está vendo ali, ó? Olha lá, ó. Então vamos ver se ela vai afundar lá. Bora nessa. Caô! O golfinho já... Olha lá, ó. Já... O trem está dando resultado aqui mesmo, ó. A varinha bodocou aí, ó. É, rapazinho, hein? E o pior é que ele está quase querendo arrebentar, galera, a vara aí. Ele deu uma chascada e falou... Eu vou dar mais uma para garantir igual o TV Fiche. Ah, e o trem agora vai render, hein? Bora nessa aí. Eu vou mandar a minha lá agora. Ih, o meu já fez e foi comer. Bora nessa aí. Ei, pastor Mário. Essa varinha sua é escandalosa mesmo, hein? Essa é, mano. Pastor Mário coloca no piloto automático aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Oh, rapaz. Rapaz, mas você está acertando a mão nisso mesmo, hein, pastor Mário? Solta o tesourinho, moço. Desse tamanho que nós usamos soltar, mas a necessidade de comer um peixe é grande. Não vou soltar isso. Mas nós não carregamos peixe, nós comemos tudo aqui mesmo, né? Se ele fosse maior ou menor, todo jeito nós íamos comê-lo, né? Não precisa soltar também, nós soltamos isso aqui. É, então solta isso aí, Tadinho. Pode soltar isso? Pode. Lá dentro do viveiro. É, não, mãe. É o que eu ia falar dentro do viveiro. Vamos embora nessa, galera. Estamos aqui. A boinha não funcionou, né, pai? Não. O trem aqui está complicado, galera. Está pegando aqui, pertinho da canoa aqui. Mas nesse esquema aqui tem que ter o automático da vara, senão não pega, não. Não pega a linha do outro. É, vai indo. Aqui, ó. Mandei a carretilha lá na frente, lá, ó. Necas, necas. Esse está aqui pertinho aqui, ó. Bora nessa aí. É, galerinha. O trem não deu nada. Só que esse peixinho mesmo. Agora já 10h38, a Rambeira é o barraco. Para nós almoçar, né, Pastor Mário? Eu acho que vamos ali do lado de cá, onde o senhor falou que tem os peixinhos ali. Onde é que é? Vamos dar uma olhadinha lá. Olha lá, minha esposa já está lá, ó. Olha lá, ó. Vamos ver se ela pegou os peixinhos, né? Olha o pastor Mário que ali tem uns peixinhos ali, ó. Vamos filmar eles. É aí dentro aí, Pastor Mário? Olha aí, galera. E tem uns peixinhos mesmo aí, ó. Rapaz, tem muito peixe aqui mesmo. Só que nós não trouxemos a quilherinha. Olha lá isso lá, ó. Tem muito peixinho. E tem muita pataquinha aqui, ó. Aqui é o lugar onde o peixe grande vem de noite, ó. No meio desses paus aí com meus peixinhos. Aí, galerinha. Nós já chegamos aqui, a churrasqueirinha no 14 aí, ó. Pensa num trem granfino, né? Só o tesouro. O pastor Mário estava rodeando aqui e falou assim, é, nós vamos organizar essa parada aqui. Né, pastor Mário? Então nós vamos dar um talento aqui, galera. Agora nós vamos almoçar. Meu bem. Vem almoçar. Tem que chamar 35 vezes, né? Ontem eu chamei 32. Bora almoçar, vem. Então nós vamos organizar aqui, ó. Aqui, galera, ó. Repolho indestrutível, sendo fatiado. Olha lá pra vocês verem. Pensa num trem que rende, ó. É pouquinho fatiado aí e o trem já vai roxiando a salada. E o pai já está providenciando um suquinho ali também, né, pai? Na hora. Então bora nessa aí, galera. Vamos organizar aí pra nós almoçar que o trem aqui está no esquema, ó. Aô, tesourinho do Goiás. E aí, menininhozinho, você vai almoçar? Vai não. Não vai não? Você está cheinha? Sim. Eu já comi uma coisa e um suquinho. Foi. Já comeu alguma coisa ou um suquinho? E eu também não comi, eu comi uma coisa e um queijo. Foi. Desqueijo. Dizendo aí que está escondido, né? Então bora almoçar agora, galera. Vamos nessa. E aí, galera. Bora descer aí pra pescar. Ó a casinha aí que nós já campamos nela também, ó. Faz parte da fazenda isso aí, galera, ó. Hoje nós vamos descendo. Né, Paço Amaro? Vamos mudar o esquema hoje pra ver o que vai virar. Bora nessa. É isso aí. É isso aí. E aí, ó. E aí, ó. Não deu tempo não O filho não adianta não Ele abre a pescaria mesmo Não é que nós pensou de jogar aqui Ele já vai tirando Tira aí negão Rapaz Olha o tamanho da piranha É da piranha preta essa aí Dá um caldo hein pai Vamos fazer um moizão da bicha O pastor Mário errou O pastor Mário ia abrir a pesca hoje Ele mandou Na hora que ele colocou a vara aqui A varinha desceu Caixinha? Você fala policate? Tem dois Aqui ó Tamo um aí Meu presente foi embora Pastor Mário Pega aí meu filho Pastor Mário virou o braço Bem na hora Pastor Mário Deu uma cotubelada Ele andou pra dentro da água Cadê o imã De novo Não esqueceu o imã Mas é isso aí Mas tá bom Eu já cortei muito É ferrão com ele Pastor Mário Bora nessa Vamos andar aqui Que nós vamos pegar mais O que é isso aqui O pastor Mário Aí sim Que que é isso O mel 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 Tá rodando de mar Não tá andando Vou te Vou lhe falar De um ao mel Pergou Ferrou Ferrou Nossa Aí não Essas varas no automático Aí tá levando Ré hein Esse era o maior Eu só acho que daqui Não pode subir Nós vamos descer Rapaz Aí galerinha Peguei uma Cortei ela Mandei a A parte da cabeça Aqui nessa varona bruta Aqui ó Vamos ver Que que vai rolar aí Vamos ver Costuma não comer não Né pai Essa fica veaca Aí Parece que a cor Da outra aí Faz a outra Não vir Mas vamos ver Que que vai virar Né Talvez saia alguma coisa E essa aqui Tá que puxa Vai ser essa Né pastor Mário Vai mudar de posto Pai Então bora nessa aí Tô bom Um pedaço daquela É galera Aqui nós põe no catorze Aí ó Nós desceu aqui um pouquinho Aquela piranha Na varona Foi um tapa Né pastor Foi Foi um tapa E agora aqui ó Nós pegou o fiatinha Ê Aí não brinca não Aí não brinca não Ó Esse aqui é o nenenzinho Esse aqui eu vou dar Vou dar um bônus pra ele Pai ele já foi Ele levou uma também Viu É Ele já foi no seis aí Aqui ó Vou pegar um furinho aqui Tá vendo aqui Pai Samara Uhum Já levou um furinho aí Ó Que gracinha galera Ó que tamanzinho Vambora Vamos embora Vamos pegar Vai crescer Vai crescer lá Ó Cresce muito De boa É isso aí galerinha Ó E a skin ainda vai dar Vai dar pra mim dar um tapa nela ainda Ó Vou colocar ela de novo aqui Que eu vou pegar o outro com ela Só Só com um pedacinho Vamos sacar ela aqui Assim não é bom É aí Aí ó Vamos andar lá Uhul Então bora nessa galerinha Agora aí nós voltamos aí Não pulou Eita galera Já mandei lá E o trem montou Cagada Mas quer pau Será que é pau É não né pai É não É não tem aí Aparecendo pau Tem não mexe aí Se for pau é pedra Hã? Se for pau é pedra Não Fez movimento Lá é pau Piranha é eu Será? É esquisito É ela Piranha não é? É ela A gente pegou pela barriga Agora que ela pegou Aí ó Agora que ela passou Eu tô preso Ela tava Não Ela levou Foi tita Peguei de lado Vai Pra não ser conversa de pescador Gente Olha aí Olha aqui Deu pra pegar bem direitinho? Deu Galera Eu joguei O Gufiro falou assim Eu vou fechar o vídeo Fechou o vídeo O trem desceu E eu tam Olha aí pra você ver Pastor Mario É essa aí Se não fosse filmado Né E aí Pra falar que o Hugo é bom de precisão Aí pra você ver O ponto de encaixe Era manchinha preta Errei por milímetro Não é história de pescador Não é história de pescador Então é isso aí galera Essa aqui vai virar isca Pra nós agora E aí Pastor Mario Matou a bicha Peguei Pastor Mario Faz hora Ah Pastor Mario É a minha É a minha Agora é a minha Não é piranha não Porque Não é piranha não Aqui ó Tira aqui meu filho Tira 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 Garoto Vai rolar direto Rala direto Não é bem ali não A ponta tá enrolando Traz aqui a ponta Aqui papai Aí vai Nós vamos fazer a isca dela Pastor Mario Errou a dele Pastor Mario Na ponta não Levanta Levanta a vara Meu filho um pouquinho Aí Se ela passar nessa linha Minha aí Já era Pai Não 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 Traz aqui o filho Só chascada diferenciada Olha aí Pra vocês ver Ó Que pancada Pegou Mas pegou Travando mesmo De cantinho Mesmo assim O trem Sabe aquele trem Violento Olha rapaz Só o tesourinho Leva lá pro vovô Já pôr no saco Essa aqui Acho que não compensa Fazer isca dela não Né pai Já soma com a outra Levanta a vara Meu filho Aí Põe lá O trem está no 14 É isso aí galera Vamos mandar aqui Que o Pastor Mario Está doido Querendo arrancar uma Eu vou enrolar Essa aí agora Bora lá Eita galera Ó O Melo Essa é a traia nova Pai Ó Ó Ó Queita Ixi Não é E olha o tamanho Moço Não é isso É uma caranha Ué ela tem um defeito Aí é Rapaz Mas que tamanho Chega aqui Chega aqui Pra galera Ver o tamanho Moço Na verdade Dá não dá Ela cresce pra dois Quilo Olha o tamanho Dessa bicha É três brutas Já hein Na casa Pastor Mario Pastor Mario Está aqui Arrumando aqui E está fazendo Uma ciência Aqui galera É Desenrolar Isso aí é ninja Tem que ser ninja Tem que ser ninja Não O Melo Falou assim Não Não é piranha Que não é Então bora nessa galera O trem aqui está no esquema Hoje Hoje é dia das piranhas Aê galerinha Saiu mais um Ó Olha que gracinha Gente É o tamanhozinho O mesmo Não é não Meu filho Menor Menor do que aqui Olha aqui galera Esse é o filho Caçudo Esse aqui Não Olha que gracinha Era bom Se tivesse Grandão Uma cor de parede Papou pra ver Pastor Mario Ele labra a boca Travou o rabo Aqui E abriu a boca E labra a boca Fica aparecendo Isso aqui é larmando Vai eu Bora lá Baixa a câmera aqui Meu filho Rampou o bichinho Esse aqui não era piranha Ó Vazou É isso aí galera Vamos andar lá de novo Eita Pastor Mario Rapaz Do céu Marinho Bodocó Estranho agora Que que é isso Pastor Mario Rapaz Isso aqui é o seguinte É uma piranha maior Do que a que é do mesmo Moço Moço Que que é isso Essa é bruta Nossa Que que é isso Pastor Mario Ela vem rodando Moço Não Não é a raia não Moço Não é possível Que você fez O mesmo feito Que eu fiz Hã Você pegou na lateral Dela também Nossa Uma varinha Tá bodocando Esquisito demais Moço Moço Véi Manda aqui Pastor Rapaz Não pai Pegou por fora Pegou Pôs um pierce Segura aí Pastor Não é história de pescador Não Olha aí Não Mas é ninja mesmo Eu peguei na lateral O pastor pôs um pierce Por cima do olho Eu quero dizer Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pastor Vou mostrar direitinho Galera Olha o tanto que o pastor Foi ninja Pegou por cima do olho Né Por cima lá E saiu na lateral Olha o tamanho Dessa piranha Preta Pastor Mário Eu vou lá na rua Amanhã Né E aí Porque eu tenho que ir No mutirão Lá na igreja E aí Eu vou trazer o milho verde Pra nós fazer um caldo Dessas piranhas Olha o cangote Dessa bicha aqui Galera Olha o tamanho Desse trem Bruto Deixa eu dizer O povo vai dizer Que o poço Que tem piranha Macaco Bagunho Canudinho Jacareta Nada de costas Aqui tá sendo assim Tá do mesmo modelo O duro é o macaco Arrumar um antaboca Fazer um canudo aqui Hein Tá moço Olha o tamanho Dessa bicha Que que é isso Rapaz Isso aqui Virou uma caranha Virou caranha Olha o tamanho Desse trem Rapaz Então bora nessa Vai dar um caldo Pra somar Vai dar um caldo É galerinha Então nós vamos pegar Subindo agora Vamos embora Porque O esquema Foi bruto Né pastor O trem escureceu Parou os peixes Vamos pegar Subindo aí Pra nós ver O que vai virar Aí O que vai virar é galerinha o sistema aqui no barraco está bruto, né pastor Mano? muito bruto rapaz olha aqui galera dá uma olhada aqui no tamanco do do moio de pintado, oh de pintado de manubé mas está parecendo de pintado viu pastor Mano? moço olha que moizão mais granfinho, olha aqui olha aqui sabe o que é carne? carne olha rapaz pastor Mano? fala meu amigo qual que é o cardápio de amanhã? eu vou te falar uma coisa para o senhor amanhã eu não sei, amanhã eu vou para o mutirão a noite oi? a noite né? você vai ter que pegar a federal e ir durante o dia galera amanhã cedo eu vou levantar aqui cinco e meia, seis horas no março da manhã eu vou para a cidade, né? eu vou estar indo ter um mutirão da igreja lá e aí eu vou estar lá participando desse mutirão que vai começar a estrutura lá da nossa igreja né? quando o pastor Mário era o pastor nosso lá começou no alicerce né? e aí foi na altura da janela né? quando o senhor saiu na última viga né? na última viga aí mesmo a última viga de cima aí agora tem um novo pastor nosso lá o pastor Deusdete né? mais a pastora Clênia e aí tem esse mutirão lá e nós vamos estar indo lá nesse mutirão ajudando lá que vamos começar a colocar as tesouras as tesouras já está tudo prontas, tudo pintadinho vai começar a colocar as tesouras então amanhã tem um mutirão e eu vou estar indo e aí nós já passamos uma lista aqui de trem para trazer estamos buscando provisões para mais uma semana que você está aqui o pastor meu avô traz gasolina, traz vara, vara de bambuzinho para pegar na ceba e aí nós já estamos organizando aqui eu ia de moto e eu acho que eu vou ter que ir no carro né? para trazer os trens tem uma galinha lá na... tem galinha para trazer ele falou assim óh eu estou querendo um... um... como é que é? escaldado, molho é... é sopa né? é a sopa daquela de mulher é mulher de resguardo é a sopa de galinha com farinha de milho e aí nós vamos fazer essa sopa aqui é milho verde eu vou ver se eu acho milho verde para fazer o caldo da... das piranha que nós pegamos aí agora óh né? então o esquema aí está top aí o que nós vamos fazer? nós vamos jantar aqui agora né? carninha assada tem arroz, feijão esse peixe está gostoso hein? tá de bom excelente e aí nós vamos fazer o seguinte galera eu vou estar encerrando esse vídeo agora e eu vou aproveitar que eu estou indo na rua vou colocar o vídeo de... ontem de ontem ou de ontem? ontem de ontem o de ontem acho que tem dois vídeos aí é eu manda os vídeos que eu tiver aí tudo ah não é um do... da receita e o outro de ontem da pescaria de ontem e aí eu vou mandar tudo para vocês aí já deixar enviado enquanto eu estou lá trabalhando eu ponho os vídeos para ir enviando e aí nós voltamos aí nós não sei que dia vai ter outro vídeo e nós vamos ficar aqui pescando isso e aí eles vão ficar aqui pescando aqui e eles vão filmar aqui enquanto eu vazo embora eles põe no 14 aqui filmando muito bem é isso aí galerinha um forte abraço fica com Deus e até o próximo vídeo